Música Alguém gosta de encontrar, vem contar Uma linda história de amor Dentro do casino, onde tudo começou E uma noite encantada de um malandro se abaixou E uma noite encantada de um malandro se abaixou A resposta, a resposta, a resposta Uma linda história de amor Dentro do casino, onde tudo começou E uma noite encantada de um malandro se abaixou E uma noite encantada de um malandro se abaixou Ele logo lá no jogo, foi lá atrás da dama E se apresentou Como um bom malandro disse pra ela Eu não levo Ela olhando pra ele se encantou Tudo que morava nessa noite se encontrou Foi triste no jogo, mas tem sorte no amor Quando eu te vi Quando eu te vi me apaixonei Meu coração me entreguei Aqui nessa ilha Com você me sinto um rei Vem a gente nossa Contar tudo Contar tudo Outra vez Vem a gente nossa Contar tudo Outra vez Quando eu te vi Quando eu te vi me apaixonei Meu coração me entreguei Aqui nessa ilha Com você me sinto um rei Vem a gente nossa Contar tudo Outra vez Vem a gente nossa Contar tudo Outra vez Outra vez Contar tudo Outra vez Contar tudo Pessoal Vem, vamo, 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 vamo. Aquele em conta, aquele em conta Vem contar Uma linda história de amor Dentro do casinho Onde tudo começou É uma noite encantada Que um malandro se apaixonou É uma noite encantada que o malandro se abate no mundo Calei ao chaleiro, valei o mar, o mar e a história acabou Dentro do casino, onde tudo começou É uma noite encantada que o malandro se abate no mundo É uma noite encantada que o malandro se abate no mundo Ele logo chegou por uma cama se abençendo Como o malandro disse pra ela que o malandro se abate no mundo Ela olhando pra ele se abate no mundo Tudo que voltava nessa noite se completou Foi triste no jogo, mas tem sorte no amor Quando eu tive, quando eu tive, me apaixonei Meu coração lhe entreguei Aqui nessa ilha, com você me sinto um rei Vem a gente nossa, que muda tudo outra vez Vem a gente nossa, 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 muda tudo outra vez E o malandro salmático E o malandro salmático E o malandro salmático A lei com 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 a lei O marido da história acabou Dentro do castigo Onde tudo começou E o malandro salmático E o malandro se apaixou Eu falo em dia e cantada E o malandro se apaixou Ele balançou, o olho atrás da cama Se apresentou Como o malandro disse pra ela Seu meu amor Ela olhando pra ele se levantou O que gostava nessa noite se encontrou Foi vestir o jogo Mas quem sofre do amor Quando eu tive, quando eu tive a paz do rei Meu coração lhe entreguei Aqui nessa ilha Com você o ensino um rei Vem pra gente, nossa luta do mundo Outra vez Vem pra gente, nossa luta do mundo Outra vez Quando eu tive, me apaixonei Meu coração lhe entreguei Aqui nessa ilha Você me segurei Vem a gente nossa Canta com o mundo outra vez Vem a gente nossa Canta com o mundo outra vez 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 A CIDADE NO BRASIL